Quando o mesmo conflito é observado em diversos processos, muitas vezes em diferentes regiões do país, o Tribunal da Cidadania aplica o sistema de recursos repetitivos. Dois ou mais casos são julgados de uma vez só, representando por amostragem conflitos idênticos que chegam a atingir milhares de pessoas. Os ministros firmam uma tese que passa a ser seguida pelos tribunais estaduais e regionais federais. Com os recursos repetitivos, o STJ cumpre de maneira eficiente seu papel constitucional de uniformizar a interpretação de uma lei federal.